O que é que acha que o carapau, o vinho do Douro e uma onda de surf têm em comum? A RTP, em parceria com a Comissão Nacional da Unesco e a Fundação para a Ciência e Tecnologia, apresentam 100 segundos de ciência. Do micro ao macrocosmos, na RTP a ciência comunica-se na primeira pessoa. O que nós estamos a tentar fazer é estudar animais em que existe uma grande capacidade de regeneração, perceber como é que essa capacidade de regeneração acontece e aprender com eles os mecanismos moleculares e celulares para que um dia possamos usar esse conhecimento no sentido de regenerar melhor os tecidos nos humanos. O mercúrio é um elemento natural, portanto existe na natureza em várias formas, em várias espécies e até nós chega normalmente na forma de medir o mercúrio quando nós consumimos peixe. Somos o país da Europa que consome mais peixe per capita. Um dos principais desafios deste projeto Mertox vai ser, nós tentamos perceber-se através de uma análise ao sangue, se nós poderíamos identificar quais são dentro de nós aqueles que estão a desenvolver efeitos da toxicidade, e a quem deve ser indicado que modificamos seus hábitos alimentares. O projeto visou a extração de DNA a partir de vinho e foi possível obter uma patente neste protocolo de extração de DNA. Não há interesse apenas fazer a extração de DNA, mas também fazer a identificação das castas presentes no vinho, o que lhe é possível através da utilização de marcadores moleculares específicos da fideira. Com este projeto pretendemos preparar nanopartículas que possam ser utilizadas na remoção de contaminantes existentes em águas. Atualmente estamos a investigar a remoção de corantes orgânicos e diões de metais pesados, como por exemplo o mercúrio. Este projeto ilustra como a nanotecnologia pode estar ao serviço de um melhor ambiente. Somos responsáveis pela construção, o desenho e construção de uma das componentes chaves do instrumento, que é aquela que vai trazer a luz dos quatro grandes telescópios do VLT para os pressos, para os petrógrados propriamente. E portanto vão transformar o VLT num telescópio equivalente a 16 metros de âmbito. Vai permitir também fazer uma série de estudos noutras áreas da astrofísica e da física, em particular a medição das variações das contantes fundamentais do universo e medir abundâncias químicas em estrelas de galáxias muito distantes. O objetivo fundamental é desenvolver sistemas de apoio a agentes de proteção civil para cenários de busca e salvamento. É sobretudo a interação que grupos de robôs poderão ter com grupos de pessoas que estão no terreno. Esta investigação é importante, não só para percebermos como é que as doenças onde a dopamina está alterada alteram os nossos processos de decisão, mas também para percebermos como é que escolhemos a nossa sobremesa, por exemplo. Pode dizer-se que se estamos a entrar numa nova era, a era do carbono, como elemento fundamental da vida, possa também vir a ser um elemento progresso. Pode ser usado para interagir com fármacos ou com marcadores, aliado à facilidade com que ele consegue penetrar nas membranas celulares, ser usado para imagem de determinadas células cancerosas. Quando irradiados com luz, podem produzir-se espécies reativas que levam à morte das células. Estas tecnologias têm uma grande aplicação prática. Podemos aplicar sensores, por exemplo, em túneis e pontos, de forma a monitorizar a estrutura. Através das vibrações e de modelos matemáticos, nós conseguimos perceber se há anomalias e gerar alertas. Podemos também reduzir a fatura energética de um centro de dados que está a ser construído em Portugal. Nós estimamos que possa ser reduzida em cerca de um milhão de euros por ano a fatura de eletricidade. Somos permanentemente bombardeados e atravessados por raios cósmicos, partículas de energias elevadíssimas e que são um dos mistérios da física moderna. Já percebemos que os gais cósmicos aceleram nas ondas de choque, da mesma forma que um surfista ganha velocidade numa onda. Descobrimos que as ondas de choque geradas por lasers intensos conseguem acelerar protões até a energias próximas dos 200 MHz. Esta é precisamente a energia necessária para as máquinas de terapia de protões, que são utilizadas para tratar tumores de difícil acesso no corpo humano. A utilização das ondas de choque pode contribuir para reduzir significativamente os custos, permitindo assim o acesso de mais pessoas a esta terapia. A ciência ao serviço da sociedade. 10 centros de investigação de topo, 10 áreas de conhecimento, 10 projetos de excelência. RTP. Por mais conhecimento. RTP. Por mais conhecimento. RTP. Por mais conhecimento. Obrigado.